Oi gente, e aí tudo beleza? Melhor nós aqui outra vez, é isso aí galerinha, estamos passando aqui gente para agradecer Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui embaixo aqui galerinha, total de visualizações da nossa página 100 mil visitantes galerinha, batemos 10k, 100k né, na verdade 100 mil visitantes aí, aqui no nosso site gente, o site laurovagner.com Chegou a marca de 100 mil visitas, eu queria agradecer a vocês aí de coração, obrigado, 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 obrigado Do mesmo de coração gente, lembrando aí que o site laurovagner, é o famoso supermercado dos mods, por que Lauro? Se você joga em Euro Truck Simulator, vai estar entrando aqui no Euro Truck Simulator 2 E aqui já tem aqui ó, uma visita, olha lá, olha lá, aqui já tem aqui galerinha, os mods aí, para vocês fazerem o download A mesma coisa no UTS, no Farming, tá gente? Se você quer mapa brasileiro aqui tem, se você quer mapa internacional aqui tem, se você quer caminhões aqui tem, se você quer ônibus aqui tem Então gente, tem tudo aí, o MP tá aqui galerinha, mas ainda não atualizou, hoje é dia 7 de setembro, tá, tô fazendo esse vídeo, agradeço, 7 de setembro Então, obrigado de coração a vocês aí galerinha, marca de 100 mil, não é todo dia que nós fazemos, não é todo dia, não é para qualquer site Eu agradeço a confiança de vocês aí, com essas visitas no site, obrigado de coração Entrei aqui para baixar um ônibus, que eu não estou guardando mais os ônibus, que eu como aqui já tenho que guardar Então vem cá, faz o download, aí eu vim de 100 mil galera, 100 mil visitas, obrigado, obrigado mesmo, que Deus abençoe você Que esse site possa durar muitos e muito tempo aí, obrigado gente, marca de 100 mil visitantes aí no nosso site É isso aí, vem cá galerinha, vem cá galerinha, graças a Deus aí, eu fico feliz em ver vocês nos ajudando aí Coração, obrigado mesmo gente, estou muito agradecido a vocês aí, de coração De qualquer coisa, estamos aí para qualquer coisa, bom, obrigado galerinha, 100 mil visitas no site E aí, lasqueiro hein, que chique hein rapaz, olha só, valeu galerinha, vou ficando por aqui Então fica aí galerinha, então quem quiser ir visitar o site, vem conhecer o site aí Tem S, tem ETS2, tem Home Simulator, tem EMS2, tá galerinha Lembrando aí, se você quer ajudar, quer doar Coisa galerinha, você vai clicar aqui ó, já tem 3 pessoas aqui a mais aqui já visitando hein Então, você vai clicar aqui galerinha ó, aqui tem a opção de depósitos aqui ó Se você quer fazer a sua doação pelo Paypal, tem aqui Paypal, tem também o PagSeguro, você pode estar doando pelo PagSeguro Ah Lauro, mas eu queria um boleto, então você vai aqui ó, tem um número de WhatsApp aqui embaixo, que você vai estar aqui Chamar esse número de WhatsApp Esse número de WhatsApp é um número comercial, tá galerinha, é o meu número comercial Você vai pedir, Lauro, eu queria, eu sou fulano de tal, eu gostaria de ter, ganhar um boleto aí Que você me imprimisse para mim um boleto a partir de 5 reais, tá gente Ah, eu quero um boleto de 5 reais, para me ajudar o canal aí Obrigado, tá gente, vai tá, amanhã eu vou estar enviando para você esse boleto, você paga na lotérica Você paga pelo celular, você paga aí pelo seu banco, não tem problema É pelo correio, tá gente, tem uns correios que a gente recebe pagamento Você pode ir lá, tá gente, e pagar Bom, então gente, quer ajudar? Tá aí Se não, gente, eu convido a vocês aí também Conheça nosso pacote de membro aqui no clube O pacote de membro O canal do LauroVagner.com Vai clicar aí, seja membro, tá gente Aqui, ó, já tem os membros direitinho, ó Primeiro membro em 2.99, LW Amigos Então, tem direito aí aos selos de fidelidade Aos emotions animados aqui, legal, hein, gente Tem vários emotions Além de participar aí da sala do grupo do WhatsApp exclusivo para membros, tá Aí nos LW Amigos 7.99, além de ter você todos os prêmios aqui O LW Amigos, vocês também vão ter aí uma skin personalizada aí, ó Tá gente, lembrando que o Multiplay também é a partir do segundo nível, tá gente Participar do Multiplay aí, o exclusivo de membro Vai ser a partir do segundo nível, tá Ainda não temos, nós não estamos tendo ainda Mas vamos marcar o Multiplay segundo nível aí Bom, e também aí Mod skin exclusivo aí para o seu caminhão, tá gente Se você tem o caminhão da Modshop, a gente vai fazer para o seu caminhão da Modshop Se você não tem nenhum caminhão, eu vou estar indicando o caminhão e está fazendo a sua skin para você É um mod gratuito Um skin edit aí bem bacana Beleza E o LW Family aí, se você ainda não conhece também Tá gente, além dos dois Dois livros acima, você tem direito também aí A um mod de empresa personalizada e exclusivo Tá gente Seu nome Bom Seu nome, por exemplo LW Amigos Informática O status do membro pode ser visível aos poucos Do canal PC Tá galera, você pode ficar à vontade Bom gente Tranquilo Tá aí galerinha Tem um membro Mod de empresa exclusivo para membro Bom Tá gente, além dos outros Além dos outros Que você tem direito também aí Tá gente R$14,99 Então Laura, eu não tenho R$14,00 Mas você tem R$2,99, gente Vem cá, vem colaborar com a gente Naquela força Beleza Bom galerinha Eu vou ficando por aqui Queria agradecer a vocês mais uma vez R$100,000 R$100,000 galera R$100,000 Visitando isso aqui Obrigado De coração Valeu Eu fui Obrigado galerinha R$100,000 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 Felicidade demais, gente Obrigado pela confiança galerinha E eu fui Valeu Obrigado a vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí